Música Alô pessoas, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Axion E hoje vamos pra um vídeo diferenciado, dessa vez é diferenciado mesmo Porque eu não vou gravar lá no AMN, vou fazer o prometido especial dos 2000 Já que o canal Mateus se marca recentemente Inclusive nem sei o que eu vou botar pra ficar passando nesse vídeo aí enquanto eu falo Provavelmente um pouco de gameplay no Skywars Mas enfim, temos perguntas, temos algumas perguntas interessantes aqui de vocês Em primeiro lugar, muito obrigado por terem me ajudado a alcançar essa marca O canal fez isso relativamente rápido, depois de 2500 passou um mês e pouquinho no máximo E já estamos aqui tudo graças ao apoio de vocês Lembrando que se você não for inscrito ainda é importante se inscrever Porque fazendo isso e ativando o sino sempre que eu postar vídeo novo Você recebe nas suas notificações e não perde nada nem da série do Survival nem da série do Skywars Agora as perguntas Começando pela pergunta da Girafa, GirafaBR que quis saber Quando que eu vou revelar meu rosto? Eu não sei se eu já respondi essa pergunta antes em algum outro vídeo Provavelmente sim E aliás, eu vou procurar não fazer perguntas repetidas nesses especiais Senão acaba ficando tudo praticamente a mesma coisa Mas enfim, como muita gente quer saber Eu vou sim revelar meu rosto algum dia aí, talvez, provavelmente Só que não é pra ser em breve não Eu diria que essa especificamente é uma ideia pra um futuro distante do canal HazeGamer quer saber porque você nunca pensou em fazer uma farm de Bedrock E sim, é possível fazer uma farm de Bedrock nesse jogo Tanto sei que é possível como eu sei fazer ela Mas eu não pretendo porque eu meio que não preciso Na verdade, eu não consigo ver muita utilidade nisso A não ser, é claro, fazer aquela trap que prende o interboss pra poder matar ele rapidão Além disso, por ser meio que um bug Possibilitar a gente conseguir fazer umas coisas bem apelonas dentro do jogo Eu acho que o bloco de Bedrock é um bloco que a gente realmente não deveria ter O Rei Duro de Matar e também o Arqueiro 147 Gamer querem saber Se algum dia pode ser que eu volte a jogar Murder lá no Broken Lens E não Aliás, a galera que tá há mais tempo nesse canal sabe Por que eu parei de jogar naquele servidor? Porque as regras naquele servidor parecem não funcionar igual pra todo mundo Enfim, na época eu tinha jogado umas partidas lá com uma galera que fez time no Murder Uma parada que em teoria deveria ser proibida no servidor Mas que por algum motivo tem algumas pessoas lá que podem Então, eu que não concordo com esse tipo de coisa Achei melhor nunca mais voltar lá e mantenho a minha palavra O Minecraft e também o TheSamuelPGP Querem saber que outros jogos eu jogo além de Minecraft E eu meio que não jogo nada? Quer dizer, talvez nada seja um pouco demais Eu jogo alguns puzzles de celular No computador nada mesmo Se a pergunta fosse o que mais eu faço Além de jogar Minecraft, gravar e editar e preparar vídeos pro canal Eu diria que eu assisto muito anime José Hellisson tem uma pergunta interessante Ele quer saber Quando o spawn de mobs ficar igual o do Java A farm de Pillagers e Raids vai parar de funcionar? E isso meio que é uma coisa que depende Depende porque de acordo com as informações que a gente tem Por enquanto ainda não dá pra saber O que eles falaram foi que a atualização 1.16 A atualização do Nether quando sair oficialmente Ela vai ter uma modificação de paridade no spawn dos mobs Pra deixar tanto o spawn quanto o des-spawn deles Igual como é no Java Edition Só que essa informação acabou não vindo detalhada o suficiente A ponta da gente conseguir saber, por exemplo O que vai ser dos mobs de estruturas Ou o que vai ser dos mobs de eventos Por exemplo, de estruturas que eu digo Os Pillagers que nascem no Pillager Outpost Os Illagers da Mansão Illager Os Guardians e os Wither Skeletons E os de eventos, no caso São as Patrulhas Illagers O Vendedor Ambulante E as Invasões Assim como talvez o Phantom Eu não lembro se o Phantom é de evento Talvez seja, talvez não Mas enfim A gente não sabe se essa modificação de que eles falaram Pra deixar o spawn igual do Java Vai afetar literalmente todo e qualquer tipo de spawn Incluindo spawn de estruturas e spawn de eventos Provavelmente sim Mas talvez não De qualquer forma Mesmo que o spawn dos bichos acabe mudando bastante A gente vai no máximo precisar reformar a farm Ou até destruir e refazer ela Mas de qualquer forma a gente não vai ficar sem Porque o mecanismo mais decisivo na farm de raids É aquele matadouro de tridente E não tem previsão nenhuma a respeito dele ser quebrado Então se o spawn dos bichos mudar Provavelmente pode ser que a farm mude Pode ser que a gente tenha que construir ela de um jeito diferente Na parte do outpost ou na parte que recebe as invasões Mas de qualquer forma ainda vai ser possível ter uma farm de invasões Igor Eduardo perguntou Em que ano você começou a jogar Minecraft e por quê? Eu comecei em 2015 Comecei a jogar o famosíssimo MCPE no celular Fui jogar em PC algum tempo depois E foi por indicação de um primo Aí depois eu meio que nunca mais parei até hoje Hero pergunta Quanto tempo você joga Mine? Como eu comecei mais ou menos no meio de 2015 Mais ou menos no meio desse ano Tá fazendo 5 anos MrHuanitroxdbl pergunta Você já jogou o The Build no Hyperlands? Eu imagino que ele quis dizer The Bridge O The Bridge daquele servidor Se eu não me engano eu já joguei um pouco sim Bem pouco E como já faz um tempo Eu já não entro naquele servidor Há alguns meses Provavelmente eu achei aquele jogo meio bugado Ou lagado Ou alguma coisa assim E acabei não voltando Pode ser que hoje esteja melhor Depois eu posso ver de testar O Teclado perguntou onde eu encontro informações Sobre como funcionam as farms pra Bedrock Edition Como a farm de slimes por exemplo A farm de slimes é um caso bem especial Porque as informações que eu descobri sobre ela Eu meio que não peguei em lugar nenhum Eu fui simplesmente testando E descobrindo algumas coisas Deduzindo outras no meu próprio mundo O que acabou tomando muito tempo na verdade Só aquela parte de localizar os slime chunks E demarcar eles Depois ainda nerfar eles E depois ainda pegar outra cópia do mapa E limpar alguns chunks em volta dos slime chunks Tudo isso tomou várias horas Quanto as outras farms Algumas eu desenvolvo Algumas eu pego em outros lugares A farm de invasões por exemplo Parte das coisas que eu descobri sobre ela Foi sozinha Parte foi tendo a ajuda do inscrito Herbert O Herbert também é quem desenvolveu o portal automático E outras coisas por exemplo A Central Villager Fui eu que fiz A farm de vacas É um modelo mega antigo Que o Vinicius XIII fez na série dele Tem algumas coisas que vem da gringa também Como sistemas de zero ticking E a máquina voadora Enfim Várias fontes de informação Firenote Quer saber por que você não joga no Minecraft P15.10 A famosa versão 0.15.10 Que é meio que a 1.8 do MCP Se é que a gente pode dizer assim Que por incrível que pareça Mesmo sendo uma versão bem antiga Ainda tem uma boa galera jogando lá E alguns servidores ativos Isso eu sei Mas eu não tenho conseguido jogar lá Porque o meu celular já não suporta o MCP Há algum tempo Se eu faria vídeo lá Provavelmente sim SpillerBR pergunta Você pretende gravar Java Edition no futuro? Provavelmente sim Na verdade Acho que seria uma ideia realmente boa Mas não pra ser o conteúdo principal do canal Isso não Meu foco sempre vai ser a Bedrock Edition O Madson quer saber Se eu já tive outro canal no YouTube antes desse Não Esse aqui é o meu primeiríssimo O Herbert O mesmo inscrito que eu disse Que me ajudou com alguns circuitos e farms Disse Se eu pretendo chamar outros participantes pro canal Sim Meu canal é aberto a essas possibilidades O BDR Player pergunta Você vai fazer farm de Esqueleto Wither no seu mapa? Sim Com certeza Não tem nenhuma farm Que não seja um exploit Como aquela de Bedrock Que eu não pretenda fazer Seja uma farm de mob Seja uma farm de algum bloco De algum item Incluindo o Chorus Fruit Umas paradas assim Que a gente vai usar realmente pouco Eu pretendo ter farm de tudo no meu mapa Então a farm de Wither Com certeza tá nos planos Claro que pra isso Seria preciso fazer uma mega destruição Lá no Nether Acabar com praticamente tudo O que existir num raio De uns 6 a 8 chunks Em volta de uma fortaleza Pra gerar mob só ali Seria um rolê do caramba Definitivamente é um plano de longo prazo Mas algum dia vai acontecer sim Pode ter certeza João Desene perguntou Se eu já joguei MCP E como eu disse Sim Foi o primeiro A primeira edição do Minecraft Que eu joguei Foi o MCP Se eu não me engano Tava na 0.13 Ou 0.12 Alguma coisa assim Por fim O Free Fire Highlights Pergunta Se tanto a farm de mobs Quanto a farm de ferro Que até antes da 1.16 Simplesmente não compensa Você fazer Porque o spawn dos mobs É diferente De como é no Java A partir da 1.16 Quando o spawn dos mobs Estiver igual Se eu pretendo fazer Essas farms E com certeza sim Eu diria que Provavelmente elas estão Entre as primeiras coisas Que eu vou fazer Assim que a atualização Do Nether Chegar oficialmente Além de claro E dar uma explorada Nas paradas do update Se bem que Eu meio que dei uma cagadinha Pra atualização das abelhas Eu fui lá buscar elas Mas ainda não fiz as farms Talvez eu veja isso Antes de ver as farms Da atualização do Nether Talvez não Acho que Essa é uma parada Que o tempo vai dizer E são essas as perguntas Que nós temos Pra fazer aqui No nosso especial de hoje Novamente Devo dizer Esse canal só alcançou Essa marca Graças ao apoio de vocês Então muito obrigado Por tudo E pra finalizar Como a gente passou Dos 1.500 Para os 2.000 inscritos Relativamente rápido Dependendo da velocidade Que o canal for crescer Daqui em diante Pode ser Que o próximo especial Como esse Venha acontecer São os 3.000 Ou em alguma marca Talvez um pouco Depois disso também De qualquer forma Quanto mais rápido Vocês ajudarem Trazendo gente nova Aqui pra conhecer o canal E se inscrever Mais rápido Vamos ter novos especiais Como esses E se você quiser Que a sua pergunta Seja respondida Em um vídeo como esse Você não precisa Esperar o canal Alcançar a próxima Marca arredondinha De 2.500 De 3.000 De 3.500 Ou alguma coisa assim Pode ir deixando A sua pergunta Desde agora Porque eu já vou guardando Pra responder Quando a hora chegar Então por hoje é isso Todas as marcas Que esse canal conquista São graças ao apoio de vocês Não se esqueçam disso A gente sempre se vê No próximo vídeo E falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto